A palavra de vida eterna do Evangelho de São Mateus, capítulo 1, versículos 16, depois 18 a 21 e versículo 24. Jacó gerou José, o esposo de Maria, da qual nasceu Jesus, que é chamado Cristo. A origem de Jesus Cristo foi assim, Maria, sua mãe, estava prometida em casamento a José e antes de viverem juntos, ela ficou grávida pela ação do Espírito Santo. José, seu marido que era justo e não querendo denunciá-la, resolveu abandonar Maria em segredo. Enquanto José pensava nisso, eis que o anjo do Senhor apareceu-lhe em sonho e disse, José, filho de Davi, não tenhas medo de receber Maria como tua esposa, porque ela concebeu pela ação do Espírito Santo. Ela dará à luz um filho e tu lhe darás o nome de Jesus, pois ele vai salvar o seu povo dos seus pecados. Quando acordou, José fez conforme o anjo do Senhor havia mandado. José fez como o anjo do Senhor havia mandado. Nessa solenidade de São José, a nossa proposta de vivência da palavra é muito simples. Fazer o que Deus manda. Mas a minha vontade, para onde vai? A experiência da fé, essa fé obediente de São José, aquele que descobre aquilo que Deus quer e faz imediatamente o que corresponde a essa vontade. Não diminui ninguém. Fazer a vontade de Deus, buscá-la com toda a força do nosso coração, não diminui a ninguém, antes valoriza, estimula, faz com que venha à tona toda a dignidade da pessoa, porque Deus não quer o mal para ninguém. Deus não quer o bloqueio da realização de ninguém, mas só nele podemos repousar. viver a palavra hoje, está aqui. José fez conforme o anjo do Senhor havia mandado. Coloque o seu nome, eu coloco o meu, façamos o mesmo. Palavra de vida eterna. Coloque o seu nome, eu coloco o meu, façamos 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 o meu